Tive o privilégio de viver longos sete anos no México, onde fiz meu mestrado, meu doutorado, e quando se falava da mexicanização da política brasileira, equivaleria a mesma coisa dizer que nós vamos importar para cá o Sócrates da cidade do México, aquele centro magnífico de pirâmides, não podemos trazer aquilo para cá. A ideia de que o PMDB poderia cumprir aqui aquilo que o PRI, o Partido Revolucionário Institucional, cumpriu na vida mexicana, sendo governo por 72 anos, era absolutamente irreal, não tinha nada de concreto. Mas essa reflexão sobre o México, que você aponta algumas indicações, eu te arriscaria dizer aqui, Calaza, sem risco de errar, que isso tem a ver com a cultura mexicana e tem muita relação com o tipo de crise política que o México vive. Você veja que López Obrador assumiu, mandando bala num mandamento aqui que é da mais alta importância, não roubar, não mentir, não trair. Esse é o postulado fundamental de Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador. Esse cara é uma tenacidade extraordinária. É preciso observar isso na história mexicana. Um debate que eu li entre Celso Furtado e o poeta e escritor Otávio Paz, o Celso Furtado perguntava ao Otávio Paz, Otávio Paz, quem vai redimir o México da situação atual? E ele dizia, ora, com uma cara de espanto ao Celso Furtado, quem mais senão o Partido Revolucionário Institucional, que estava no poder há 72 anos, logo que começou a entrar a crise mexicana. E veja que Andrés Manuel López Obrador é alguém que emana do PRI, do velho Partido Revolucionário Institucional, que foi se degradando até se tornar um instrumento de opressão sobre o seu povo e um instrumento da política externa dos Estados Unidos. E Andrés Manuel López Obrador sai junto com Qualtemo Cárdenas, lá nos ídolos de 86, 87, 88, é um racha à esquerda do PRI. E hoje ele se tornou presidente da República. depois de ser candidato a governadora em Tabasco, um estado não muito importante do México, e depois de ter sofrido duas gigantescas fraudes eleitorais nas duas últimas eleições presidenciais. Mas esse político é um político de extração popular acostumado a marchar por suas causas. Sempre que foi objeto de uma fraude eleitoral, ainda quando o PRI gozava de boa saúde política, López Obrador encabeçava o protesto popular. Eu acho isso muito importante num progressismo latino-americano e numa esquerda latino-americana que esquece que o fundamental na vida política, naquilo que chamamos como democracia, é o protesto popular. Essa vitalidade que a Patrícia narrou aqui, e que aqui no Brasil é cantado em verso prosa sobre a democracia francesa, essa democracia francesa não existe sem os massacres da Comuna de Paris, não existe sem os megas protestos populares que acompanham a vida francesa desde sempre. A democracia não é uma prática parlamentar. A democracia só pode cumprir alguma função se as classes populares colocam o seu hálito na política. E o hálito da política das classes populares não entra segundo os modismos bem comportados de alguns setores de classe média e as exigências cínicas da classe dominante. O protesto popular emerge com a criatividade do povo, com a imaginação do povo e com a tenacidade do povo. Veja que André Manuel López Obrador está falando nada mais, nada menos do que no que ele chama México vai viver agora a sua quarta transformação. O que significa isso? A cada 100 anos, o Rômulo Calazans e nosso público, a cada 100 anos, a cada século, as placas tectônicas do México se movem. Primeiro em 1810, nessa extraordinária guerra a guerra de independência encabeçada por Hidalgo e Morelos, Miguel Hidalgo e José Maria Morelos, essas figuras conduziram uma revolução social. A guerra de independência mexicana consumiu aí, os historiadores discutem, entre 1 milhão e 300 mil vidas a 2 milhões de pessoas morreram nesse período que vai de 1810 a 1815, 1821. É uma guerra de independência gigantesca. Não, compare com a nossa guerra de independência, eu não digo para menosprezar o nosso processo político, mas para prender as raízes profundas do nosso processo político, medulando nas raízes profundas da sociedade mexicana. Veja que uma guerra de independência que consome quase 2 milhões de pessoas, não é brincadeira. E que seus principais líderes, Hidalgo e Morelos, são fuzilados depois, devorados, como dizia Trotsky, né? A Revolução devora seus filhos, mais ou menos na tradição da Revolução Francesa, de Danton, Robespierre, etc. Quer dizer, com uma tremenda participação indígena na independência mexicana. Então, essa foi, digamos, a primeira grande transformação, aquilo que os mexicanos hoje dizem os heróis que nos deram pátria. Então, aí está Miguel Hidalgo, Juan Maria Morelos, etc. Depois, nós tivemos um segundo grande processo de transformação mexicana, que é o processo da reforma. As reformas, as grandes, um processo de reforma gigantesco que avança a partir de 1854 e cuja figura de proa vai ser um sujeito chamado Benito Juárez, muito conhecido no México, adotado, devorado. É uma figura que transforma, em função da perda do território mexicano, para os Estados Unidos, a expansão imperialista dos Estados Unidos. O nosso público tem que saber, devora metade do território mexicano. Califórnia, por exemplo, o celeiro agrícola dos Estados Unidos, ou Texas, uma potência petroleira, isso é fruto da expansão imperialista, do roubo e da rapina estadunidense sobre metade do território mexicano. As reformas conduzidas a partir de 1850, 1854, elas são uma tentativa de retomar a soberania mexicana. E retomar a soberania mexicana fazendo coisas importantes. Veja que a igreja aqui foi expropriada completamente no México. Nós fomos, veja como é, a história conta no México. Eu estou colocando isso para falar de López Obrador. Em 1854, sob condução de Morelos, de Juárez, toda a igreja foi expropriada, não podia ter convento. Não tinham mais freiras, não tinham mais padres, não tinham mais terras. A igreja foi completamente expropriada, porque ela foi cúmplice de uma história das classes dominantes. Isso só veio a tornar uma situação diferente entre o Vaticano e o Estado mexicano há dois mandatos atrás, há cerca de 12 anos, quando Vicente Fox recebeu, ilegalmente, o Papa João Paulo II no México. E o México é um país profundamente católico, mas as relações entre o Estado mexicano e o Vaticano, elas estavam completamente fora da Constituição, quer dizer, proibidas, desde o século passado. E avançaram de maneira muito importante nessa guerra de reformas, que entre 1858 e 1860, também consumiram aí 400 mil mortos. Você veja que a situação mexicana, a participação popular no México, é algo fundamental. E há 100 anos atrás, ou 110 anos atrás, nós tivemos a imensa Revolução Mexicana, encabeçada por Pancho Villa, Francisco Villa e Emiliano Zapata. Essa Revolução Camponesa, que é a primeira do século moderno, antes ainda da Revolução Russa, essa Revolução também consumiu, entre 1 milhão e 300 mil e 2 milhões de pessoas, uma Revolução que construiu, digamos assim, o México moderno. Esse México de hoje, esse México que será presidido por Andrés Manuel López Obrador, é fruto da Revolução Mexicana. Todas as suas instituições, o Estado, as grandes instituições modernas, tudo, a Previdência Social, a Justiça na Terra. Quer dizer, a Terra não era uma mercadoria. É preciso entender, aqueles que estão nos ouvindo, desde 1917, a Terra no México deixou de ser uma mercadoria, porque lá tem uma propriedade comunal que era chamada Errido. Esse Errido estava vetado à sua venda. Então, aqueles que possuíam Terra, sobretudo os indígenas e camponeses, que são a grande maioria do povo mexicano, ou eram a grande maioria do povo mexicano, essa mercadoria não podia ser vendida. Isso só foi mudado pelas reformas ultraliberais e entrevistas de Carlos Salinas e Gortari, naquele período que vai de 88 a 94. Esse período que o México aprofunda a dependência, o subdesenvolvimento, ao assinar um tratado de livre comércio com o Canadá e com os Estados Unidos, que levou o México a uma miséria profunda, a uma dependência profunda. E o fim da soberania, sobretudo na questão do petróleo e dos recursos naturais, que você aí atinadamente mencionava, dando uma perspectiva anti-imperialista e profunda. Então, essa é uma observação. O fim da soberania alimentar também, porque essa reforma foi desastrosa. O México passou a ser um importador líquido de alimentos, inclusive do milho, mais simbólico impossível, e passou a ser um exportador de pobres rurais, da pobreza rural, imigração. Essa marcha centro-americana que tenta entrar nos Estados Unidos e que foi recebida pelas tropas de Trump como se fosse um elemento de segurança nacional, como se os Estados Unidos estivessem sendo invadidos pelos condenados da terra, é uma demonstração clara desse colapso da soberania alimentar. Veja, o Prêmio Nobel de Literatura, Miguel Ancelastúria, escreveu um livro, esse guatemalteco, um livro extraordinário, que vale para a Guatemala e, portanto, para a cultura maia, mas vale também para a cultura azteca e para a cultura indígena latino-americana, que é o tema da soberania alimentar, esse extraordinário livro chamado Hombres de Maís, ou seja, o homem de milho, esse sujeito que o alimento mexicano é a tortilla, esse é o pão nosso de cada dia, é a tortilla, e eles acabaram importando milho transgênico dos Estados Unidos e aquela cultura, eu lembro que quando eu cheguei no México a primeira vez, nos mercados, tinha milho vermelho, milho azul, milho branco, que eu passava a mão para ver se era real, a minha ignorância sobre a imensa, essas culturas latino-americanas, não descobertas por nós, dado o raquetismo da ciência, era uma coisa extraordinária, hoje o México é importador de alimentos, coisa que está acontecendo também na Colômbia e vai acontecendo no Chile também, na Colômbia, fruto do tratado de livre comércio com os Estados Unidos. Então, o Romos, essa, a Revolução Mexicana foi, digamos, essa terceira grande transformação que o López Obrador agora rendiu que vai começar a quarta, é aí que o bicho pega, porque se nós estamos diante da possibilidade de uma quarta grande transformação, veja que Andrés Manuel López Obrador situa seu governo no lastro rigoroso da história, e a história é impiedosa, a história não admite conciliações, não admite descuidos, a história pune violentamente aqueles que brincam com ela. então López Obrador alia duas questões importantes que quando o nosso ouvinte julgar o que o presidente mexicano estiver fazendo, tem que situá-lo nessa trama histórica, nessa densa trama histórica mexicana, que é atravessada por um largo processo de lutas e por uma densidade política que é o protagonismo popular no México. Andrés Manuel López Obrador venceu essa eleição de maneira avassaladora contra tudo e contra todos, com mais de 50%, liquidou a parada, isso é inédito na história mexicana, fora das fraudes organizadas então pelo Partido Revolucionário Institucional, com o óbvio apoio dos Estados Unidos. Veja que os Estados Unidos, no caso mexicano, nunca se opôs, e sempre foi o primeiro governo a reconhecer os governos, entre aspas, eleitos das fraudes mexicanas. Os Estados Unidos não têm compromisso nenhum com a democracia, os Estados Unidos têm interesses a defender, pode ser com ditadores, com democratas, com governos legítimos e ilegítimos, isso é uma lição da história mexicana, é uma lição da história brasileira, é uma lição da história latino-americana. E López Obrador situa aqui a quarta transformação. A propósito do que Calasanzo mencionava, é claro que o petróleo, o México é um país petroleiro, e já teve momentos na história mexicana de 40% das receitas fiscais do Estado mexicano vindo à venda de petróleo. Isso, naturalmente, sempre tem guarda-relação com o preço internacional do barril, porque essa é uma mercadoria nacional, mas os preços são arbitrados internacionalmente. Então, o Manuel López Obrador situa nessa toada. Veja, a ideia de ele transformar Los Pinos, que é um emblema mexicano, Los Pinos, a Casa Presidencial, o Palácio Presidencial, tem sido, até hoje, uma expressão do abuso, da prepotência e do exclusivismo burguês das classes dominantes mexicanas. Quando André Manuel López Obrador diz, eu não vou mais utilizar Los Pinos, é porque Los Pinos tem uma simbologia muito importante. Na liturgia cínica do poder da classe dominante, Los Pinos era um exercício não só do exclusivismo burguês e das benesses do governo, mas, sobretudo, da impunidade política. López Obrador, ao fazer esse gesto, ele quase que confirma, seguirei nas ruas, seguirei nas marchas, aquelas mesmas marchas que ele encabeçou quando foi vítima das fraudes eleitorais quando candidata a governador no estado de Tabasco. Quando ele perdia a eleição, ele não ficava num mimimi chorão, ele organizava uma marcha que ele chamou de êxodo pela democracia, que marchava durante quatro meses com 40 mil pessoas até a cidade do México e, de fato, impedia que a fraude se consolidasse no México. E ele fez isso por duas vezes. Duas vezes candidato a governador de Tabasco, duas vezes ele foi fraudado, submetido a uma fraude, duas vezes ele impediu que o que o derrotou completasse o mandato e, invariavelmente, renunciava ou porque ele fazia essa marcha e colocava o regime em questão, ou porque proibia com milhares de pessoas o acesso do governante eleito por uma fraude no Palácio. Você veja que é um homem de eternacidade, é um homem que atua dentro da institucionalidade burguesa. Andrés Manuel Lopes Obrador não mencionou nada sobre o Tratado de Livre Comércio, que é a peça fundamental de domínio estrangeiro sobre esse importante país latino-americano. ele não falou numa guinada nacionalista para a política externa, mas não vamos esquecer o fundamental. Andrés Manuel Lopes Obrador escreveu livros sobre a questão petroleira. A questão petroleira é essencial para ele e ele já falou que vai rever a reforma energética. A reforma energética praticada por sucessivos governos desde Salinas de Gortari implicaram numa lenta privatização e uma entrega desse recurso energético fundamental. Ele já anunciou também não só a redução de seus salários e de seus ministros e assessores, reproduzindo algo aqui que é pequeno, mas é simbólico. É essa cultura iniciada por José Mujica no Uruguai, em que o governo não pode ser símbolo de tapete vermelho, de vinho Romane Conti, de todos esses salamaleques aí que o pessoal gosta. O pessoal que começa, como dizia o Brizola, pisar nos tapetes vermelhos do palácio, esse pessoal começa a se embasbacar com coisa pequena. E essa atitude, digamos, franciscana de López Obrador, ele é também, não só toca na cultura política mexicana, como ela toca no profundo sentimento católico do mexicano. E não esqueço que lá, em Roma, se encontra um latino-americano e o Papa Francisco, cujo nome, Francisco, Jorge Bergoglio, é o nome dele, Francisco é essa invocação dos franciscanos, que é que não se esqueçam dos pobres. Então, López Obrador abriu agora o Palácio de Los Pinos para a visitação pública que se tornou um museu. eu tenho quase certeza que liquidou essa história da Casa Presidencial, daquele superpresidencialismo mexicano, que era mais do que símbolo de uma presidência forte, era de uma presidência despótica. Isso também é muito importante. Mas ele já anunciou algo decisivo, muito importante na vida mexicana. O maior sindicato latino-americano é o sindicato dos professores do México. São mais de 750 mil, eram, eu não tenho a cifra precisa agora, mas mais de 750 mil membros. E os professores mexicanos, eles são um símbolo de resistência e de luta tão grande e inspirador de lutas populares no México que eu tenho absoluta clareza que López Obrador recolhe essa tradição. E o que ele está fazendo? Ele já disse, nós vamos respeitar os professores. Primeira coisa, vamos respeitar o professor e vamos respeitar a escola. E vamos acabar com a reforma educativa conduzida pelos governos do PRI e do PAN, os dois partidos de direita, e revalorizar a escola. Veja que contraste com a situação brasileira. Veja que contraste com a situação brasileira. Aqui vai se valorizar o ensino à distância, que é um mecanismo de fazer negócio, de acumular dinheiro e, naturalmente, de diminuir o espírito científico e crítico que a educação deveria ter. Educação já é uma peça de alienação no Brasil. Eu postulo que a educação, junto com a televisão, a universidade, a televisão e as igrejas são elementos de alienação do nosso povo. O México, o López Obrador, já disse que vai respeitar profundamente os professores e já está dialogando com os sindicatos para anular essas reformas educativas que, ao longo dos últimos 10, 15 anos, foram feitas contra uma educação nacional e contra uma educação crítica. Então, lentamente, López Obrador, nós vamos ver o que vai acontecer. Eu não estou aqui, naturalmente, para validar o governo de Manuel López Obrador. Como digo sempre, um governo não se mede pelo aquilo que ele diz, mas aquilo que ele faz. Não adianta o presidente ser muito eloquente e não realizar nada. É nesse contexto quando ele diz não roubar, não mentir e não trair, é que ele quer o fim da impunidade. E aí a justiça vai passar a jogar no México um papel político que até agora não tinha. Veja que ele criou já de imediato uma comissão da verdade para um caso excepcional, que foi o assassinato de 43 estudantes em 2014, mais concretamente no dia 26 de setembro de 2014, que é Yatsinapa. Yatsinapa é uma pequena localidade em que um prefeito mandou executar 43 estudantes que protestavam pelas condições educacionais. Esses estudantes o que faziam? Eles, por exemplo, dadas as condições miseráveis da escola, quando passou um caminhão da Coca-Cola distribuindo, vendendo para os comerciantes a Coca-Cola, os estudantes sequestraram o caminhão e disseram que só devolviam o caminhão na medida em que as suas demandas fossem atendidas. bom, a prepotência do prefeito da cidade junto com o exército, junto com o narco e junto com a Polícia Federal executou 43 estudantes. Isso foi um escândalo quatro anos atrás no México. e esse caso foi sistematicamente ocultado pela Justiça Mexicana. O que envolvia? O Nildo, eles sumiram com os corpos, pelo menos até onde eu vi, eles não tinham até hoje encontrado, porque como você falou, o envolvimento de milícias paramilitares narcotraficantes sumiram, devem ter carbonizado alguma coisa em um valão, nunca encontraram esses estudantes. É, mas agora veja, ele não só toca os narcos, toca também a sorte do prefeito da cidade, sua relação com a Polícia Federal e até com o Exército Mexicano, de tal maneira que estão todos implicados. A ofensiva judicial, uma tentativa de limpar a Justiça Mexicana que López Obrador está fazendo, ela está situada nessa trama, nessa trama muito delicada mexicana em que a Justiça era um elemento fundamental de impunidade dos de Arriba e um elemento fundamental para punir López de Abarco. Então, veja que ele, ao estabelecer a Comissão da Verdade, ele está restaurando a verdade, fazendo justiça para as famílias dos 43 estudantes, mas é claro que ele está fazendo uma peleia dentro do sistema judicial, dentro do Exército e dentro da Polícia Federal para enfrentar essas máfias organizadas que fez do Estado Mexicano uma presa fácil para a política externa estadunidense. porque você sabe que a importância da DEA no combate ao narcotráfico, ela se tornou um elemento de pressão fundamental sobre a Polícia Federal, sobre o Exército, porque o Exército mexicano fez a besteira de participar do combate ao narcotráfico. E o narcotráfico tem uma capacidade de corrupção gigantesca. Lá no México tem um ditado popular que emana da Revolução Mexicana. Nenhum general aguenta um canhonaço de 50 milhões de pesos. Quer dizer, a grana de 50 milhões de pesos que corrompia o general nas lutas de séculos anteriores é quase nada diante da capacidade de fogo do narcotráfico, que são milhões de dólares e protegidos pela política de antidroga, guerra contra as drogas dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não estão preocupados efetivamente no combate ao narcotráfico. Tem, na guerra contra as drogas, um instrumento de pressão política sobre os Estados latino-americanos. Essa trama que López Obrador, que pela primeira vez na história desse século, do século passado, alguém da oposição, embora nascido no PRI, chega à presidência mexicana. Até agora, tinha sido o PRI, o Partido de Ação Nacional de Extração Católica e de Direita, e o último governo mexicano, Henrique Penhamento, que era um governo não só de alguém despreparado para isso, um jovem muito despreparado, metido em todos os esquemas de corrupção, como um vassalo dos Estados Unidos abertamente. Esse sujeito saiu da presidência com o prestígio que Michel Temer vai abandonar aqui no Brasil. Então, pela primeira vez, alguém, não das filas da direita católica, mexicano, o PAN, e nem do PRI, a dominação tradicional mais deteriorada e desgastada, chega na presidência da República. Essa é a trama que está colocada. Ele desatou e é produto dessa imensa mobilização popular. A minha esperança, como de outros companheiros que analisamos a situação mexicana, é que não dá mais para colocar o monstro na garrafa de novo. E Manuel López Obrador pode ser devorado pela imensa pressão popular que colocou lá. A tradição de luta do povo mexicano é algo que, à luz da história, nós não podemos desconsiderar. Isso aí, Nildo. Eu só queria complementar que, em relação ao tráfico de drogas, o falecido, saudoso e eterno o professor Luiz Alberto Muniz Bandeira, conversava muito comigo e ele falava que a luta dos Estados Unidos é sempre pelo controle e não pelo combate. E isso reforça ainda mais tendo esse poder e esse controle para a manipulação política dos países. Então, eu só queria... Sem dúvida. Quer dizer, a política de combate é uma política de controle, porque ela é uma política de acordo com as conveniências, afrouxa e aperta destina à justiça as denúncias, os arquivos, a participação da CIA, as informações privilegiadas de acordo com as conveniências. Pode promover um político e pode queimá-lo para sempre. E o México é muito importante. Veja que o presidente mexicano vai dar agora, ele vai ter que discutir não só a guerra, as drogas que fracassou dentro dos Estados Unidos, reconhecidamente por republicanos e democratas, mas eles continuam com o instrumento de impressão. Como André Manuel López Obrador vai mexer num tema absolutamente delicado para o império estadunidense, que é o tema da migração. A economia estadunidense, se não funciona sem lavar mais branco, também não funciona sem a força de trabalho mexicana e centro-americana. Como disse Carlos Montemaior, esse extraordinário escritor mexicano, eles querem nosso trabalho, mas nos detestam. Essa é a característica da política migratória dos Estados Unidos, que recebe de maneira silenciosa cientista, doutores, técnicos de informação, porque os Estados Unidos não conseguem produzir a quantidade de força de trabalho preparada para tocar aquela maquinária capitalista. Então, essa gente muito qualificada da América Latina já recebe o green card. E o que aparece na televisão e na CNN e na Fox como um instrumento de pressão para os Estados Unidos é precisamente a migração da força de trabalho desqualificada. Essa que limpa os escritórios de Manhattan e que sustenta a agricultura na Califórnia, sem a qual a maquinária capitalista não funciona. O sistema de saúde dos Estados Unidos não funciona sem os enfermeiros latino-americanos, por exemplo. Percebe? Então, esse capítulo da política migratória, estimados camaradas, vai ser muito importante verificar o que López Obrador vai fazer e qual é, finalmente, a negociação dele para rever o tratado de livre comércio. do tratado de livre comércio nem é um tratado, nem é de livre, nem é comércio, porque é um instrumento de dominação da política externa mexicana e um instrumento de vassalagem sobre a economia, o Estado e a riqueza nacional. Agora, isso que é uma desgraça para o México é um componente fundamental da política latino-americana em termos de pátria grande, porque se o México recuperar uma tradição que foi muito importante na política externa mexicana, que é do nacionalismo revolucionário historicamente delimitado como um nacionalismo que vem, que emana das leis da reforma da grande revolução de 10 e 17 e que se afiançou com balanços para a direita e para a esquerda durante os governos do PRI, mas que o governo do PRI tinha essa lenha de Gortani que era entreguiça e tinha Lázaro Cárdenas que reatualizou na década de 40 a vitalidade da revolução mexicana. Então, veja que André Manuel López Obrador vai ter que mexer nessa peça e se o México der uma inclinadinha para a esquerda tocando nesses pontos essenciais, isso coloca novamente o México na órbita latino-americana. Isso é muito importante para pensar a pátria grande, porque o México durante todos esses anos ficou quase como uma espécie de Puerto Rico, uma espécie de um Estado associado, que é o status de Puerto Rico. Essa é a desgraça. Porto Rico é um país latino-americano, mas agora circula o dólar, é um Estado livre associado, tem status de Estado livre associado, que era, no fundo, sem declarar, era aquilo que estava colocado para a situação mexicana. López Obrador vai se encontrar na extraordinária encruzilhada histórica de poder reverter essa situação. Veja que os homens, eles são bons ou maus, são heróis ou vilões, na medida em que a conjuntura coloca situações. Ninguém é extraordinariamente bom ou extraordinariamente mal no cotidiano. Nós vamos ver a natureza, a grandeza de um político, precisamente quando a história coloca dele desafios históricos, desafios de dimensão histórica. E aí vai ser muito importante observar qual é a dimensão de López Obrador. O México novamente entra na órbita latino-americana, meus camaradas. E isso é um fator de determinação histórica extraordinária. Assim como em 1994, a assinatura do Tratado do Livre Comércio, tirou o México da órbita latino-americana e colocou o México na órbita do dólar, agora López Obrador estará colocado diante da maravilhosa circunstância histórica e inverter uma tendência histórica. É aí que nós vamos ver a grandeza dos políticos, meu caro Glauber. Essa é a situação extraordinária que nós vamos viver uma hora latino-americana. Eu posturo que nós estamos vivendo uma hora latino-americana extraordinária em que as ilusões se dissipam, se perdem as ilusões e agora, como diz o ditado mexicano, é aquela hora em que vamos separar os hombres de los niños. Quer dizer, agora vamos ver o que são feitos esses políticos. É diante do Tribunal da História e o Tribunal da História costuma ser impecável e no caso mexicano ele tem juízes bastante enérgicos porque ao postular que essa é a quarta transformação, portanto, evocando a Guerra da Independência de 1810, portanto, evocando a grande setor de reformas encabeçada por Juárez de 1850 e, portanto, reivindicando a vitalidade da Revolução Mexicana de 1910 a 1917, o México entra. Agora, um desafio latino-americano que coloca uma ambição ao presidente da República. Um político tem que ser um político de ambições históricas, não uma ambição mesquinha, não uma ambição pequenininha. E eu acho, então, Calasans, que essa liturgia que está produzindo López Obrador ao colocá-la aos pinos no museu, ao tentar uma renovação da justiça sob controle da presidência da República, numa tradição muito importante, a tradição mexicana é do presidencialismo forte, o que alguns diziam lá dentro, um presidencialismo até imperial. Esse presidencialismo é uma virtude mexicana. As massas mexicanas têm pavor das negociatas do parlamento e do parlamentarismo. As massas mexicanas aprenderam com a história a importância daquilo que a sociologia uspiana aqui acabou produzindo um desprezo pela nossa história ao chamar tudo de... ao tipificar como caudilismo a liderança dos políticos. O caudilho, na tradição hispânica, ele é um líder político, um líder popular e um líder militar. E isso é fundamental na história mexicana. Vamos ver se Andrés Manuel López Obrador realmente coloca, consegue traduzir essa grande aspiração das massas mexicanas. Eu quero que vocês atentem para isso. A vitória dele com mais de 51% dos votos de imediato, isso é inédito na história recente mexicana. essa vitória avassaladora que ele obteve só se fez pelo protagonismo popular. Esse protagonismo popular que apareceu nas eleições, mas o México está atravessado por lutas populares extraordinárias. Uma coisa fantástica, uma tenacidade popular feita com muito sangue, muitas mortes. Observe as cifras da matança mexicana. a matança mexicana, sobretudo na fronteira norte, que agora será enfrentada por López Obrador, nos exige que mais do que uma carta branca, mais do que uma... Que a gente tempere essa simpatia por López Obrador com o realismo político, dos desafios que ele possui pela frente e por essa densidade histórica que está presente no México. Se aqui no Brasil a gente faz política sem menção à história, como se tudo começasse nas últimas eleições, como se a história começou no ano passado, no México ninguém dá um passo sem recorrer aos heróis que nos deram pátria, como eles costumam dizer. E é um país gigantesco, um país estratégico na geopolítica do imperialismo, é um país estratégico para a América Latina, é um país estratégico no mundo, na questão petroleira, na questão dos recursos naturais, e se der essa clivagem um pouquinho recuperando a tradição mexicana, a América Latina reverte aquele passo dado pela classe dominante local e pelos interesses de Washington que assinaram, que impuseram um tratado de livre comércio com o México e o Canadá, colocando como garantia o petróleo mexicano, veja que absurdo no entrevismo, e que agora o México começa a fazer parte. Oxalá, a esquerda brasileira e a esquerda socialista brasileira e o progressismo em geral observe o que está acontecendo no México, sem condenar previamente e sem dar o beneplástico de todas as vitórias antecipadamente. Como eu digo sempre, o presidente da República, a gente tem que observar não só o que ele diz, mas sobretudo aquilo que ele faz. Isso é o fundamental. Vamos acompanhar André Manuel López Obrador, vai ser um momento importantíssimo da história mexicana, se desataram forças populares extraordinárias que ele não governa completamente, mas que governaram a sua vitória e que recolocam o México no prisma latino-americano, no patamar latino-americano. Uma hora muito importante, uma hora de despertar latino-americano.